Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, pela segunda vez hoje. Vamos analisar a Priner, me pentelharam e de fato valia a pena dar uma olhada na operação? Eu fui surpreendido positivamente pelo que eu vi aqui. A operação é uma prestadora de serviços para a indústria, as várias áreas de atuação estão aí na tela, justamente para poder pausar, eu acho que vale a pena dar uma lida nisso, porque deixa bem claro de forma bem explicada o que a operação faz, dá uma clareza bem positiva na operação. A análise aqui, apesar de bem positiva, é bem straightforward, bem direta, não exige muito da gente para entender o que está acontecendo. No vídeo do IPO, a gente via um forte curso de oportunidade, foi citado na época a Taesa, que foi realizada em março de 21, março não, abril de 21, com 42,3% de ganho, e a Minerva, que foi realizada recentemente, as últimas realizações, a última teve uma realização com 200% de ganho feita. Então, de fato, fazia mais sentido naquele momento estar comprado naquelas operações. O que ainda é uma questão, a questão do curso de oportunidade, mas não de forma negativa para a empresa, uma vez que quando a gente olha o preço, a queda do preço desde o IPO se mostra agressivamente descasada da evolução do operacional financeiro, que a gente vai ver no due diligence. Não só isso, mas a evolução estratégica que a operação fez, que tem dado um resultado muito positivo. Falando nisso, outro ponto citado no IPO foi a inconsistência da qualidade dos resultados. A operação tinha uma continuidade de receitas bem garantida, mas ainda assim não conseguia garantir resultados positivos no trimestre. Essa é uma oscilação considerável ali, dependendo de uma ou outra melhor atuação em gestão de mão de obra e por aí vai. Isso se mostra hoje em dia uma questão resolvida. Após o uso estrategicamente positivo da captação feita no IPO, que pode ser visto, que foi feito no comecinho de 2020, a gente pode ver o ganho de produtividade na abertura do spread entre o número de funcionários versus receita líquida. O que significa dizer que anteriormente a gente via ali a correlação muito casada, muito próxima à evolução de números de funcionários versus a capacidade de gerar receita líquida, e agora você tem um descasamento claramente demonstrando ganho de produtividade por investimentos que foram feitos em maquinário, tecnologia e por aí vai, que faz com que cada funcionário acabe gerando mais ganho para a operação, o que é muito positivo. Tinto isso, a gente vai para o do Dillians, a receita líquida tem evolução bem positiva no pós-IPO, eu consideraria de 2020 para frente, dado que as mudanças estruturais com a captação do IPO fazem toda a diferença do mundo, aquela oscilação que tem antes não é provavelmente comparativa, então pegar esse CAGR, o crescimento médio balanceado, não é provavelmente a coisa mais válida, eu acho que o crescimento ali é considerado de 2020 para frente, que é maior ainda, justamente por causa da mudança estrutural que a operação sofreu. Vale lembrar, para comparativo, que a operação hoje em dia tem um backlog de 1,2 bi, então ainda tem bastante para continuidade de crescimento e comparativo, se não me engano dá para algo próximo de dois anos de receita líquida. Vale a abertura trimestral por segmento, que mostra diversificação crescente e positiva, a operação fica menos presa a um ou outro setor, está bem ou está mal, é importante denotar que a mineração ali vem de contratos pontuais da Gemaya, que é a operação que eles compraram recentemente, que atua com infraestrutura, a manutenção de operações na área vai depender do empenho comercial da empresa, e a empresa deixou bem claro que a tarefa não é trivial, eles falaram de, olha, é difícil manter esse nível e tal, mas assim, eles já estão conversando e começando justamente a atuar mais forte ali, com possibilidade de ter contratos no setor, então não é nada garantido, não vale a pena contar com aquele ovo ali, mas de qualquer forma não deixa de ser positivo. O mix da receita bruta por atividade também é interessante, isso só para dar um pouco mais de cor, então quem quiser um pause aí na tela. Na sequência, a gente passa justamente para os dados operacionais, o DNA, os gerais administrativos, os despesos gerais administrativos, vem reduzindo como proporção da receita líquida, isso deve ter maior, deve ter uma evolução maior ainda, o que é bem positivo, casado com o ganho de produtividade, refletindo positivamente no EBITDA, que ajustado, não quero aquele ali com o contrato da Gemaya que está bagunçado, é até interessante que eles botam isso de cara, tem uma evolução contínua na margem, com o terceiro trimestre de 2022 puxando para cima a margem dos últimos 12 meses, tem o terceiro trimestre com 13 e alguma coisa, o último dos 12 meses de setembro com 11 e alguma coisa, então estou vendo a continuidade da evolução, da melhoria dessa margem, que tendo continuidade nos próximos trimestres indica mais evolução da margem anual contratada, o que é bem positivo para a operação, a melhoria de eficiência e contínua. A melhoria também na lucratividade, a margem líquida vai de 3,1% no mesmo período do ano passado para 4% nesse, nada gritante, nada absurdo, mas bem interessante, esse não é o ponto, acho que o ponto ali, o brilho aqui está muito mais naquela parte de ganho de produtividade para o funcionário, dado que o setor é intensivo em mão de obra, exige bastante mão de obra. Falando nisso, inclusive, é bom lembrar que a operação falou que a maior dificuldade que eles têm hoje em dia é justamente mão de obra qualificada, então isso é algo para observar, mas eles têm questão com o SENAC, treinamento próprio deles e por aí vai, então assim, tem aberturas aí para a gente lidar com isso, mas vale a pena sempre observar esse tipo de coisa. A operação tem uma alavancagem baixa, hoje em 0,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, bem tranquilo, e com a EBITDA em ação, um gerenciamento de endividamento ali em ação, rompendo o Covenant da dívida mais cara, que é algo que o limite ali de endividamento bruto, se não me engano, era 80 milhões, então descasa com o tamanho da operação que ela atingiu, e mais do que isso, eles estão meio que fazendo isso na base do forçar o vencimento ali, forçar a quebra do Covenant, de modo a ou convidar uma antecipação do pagamento da dívida, que para eles é positivo, dado que a dívida é cara, ou então justamente forçar uma conversa, renegociação, algo possível assim com o debenturista, dado que aquilo ali já não faz mais sentido para a operação, eu vejo como positivo o movimento. Finalizando, a gente tem muitas operações descontadas no portfólio, essa daqui entra forte no radar, possível que a gente tenha entrada nela, mas isso daí é completamente dependente de disponibilidade de caixa versus o posicionamento dos outros ativos. A gente tem ativos ali no portfólio, que tem uma operação que tem evolução operacional, e que caíram consideravelmente mais do que os 40x% que a gente tem de queda aqui. Então assim, dado aquela minha conversa de que é mais interessante burrifar, é possível que a gente tenha nos próximos períodos com liberação de caixa, alguma entrada mais forte de capital, e aí justamente permita adicionar isso aqui no portfólio. Eu não tenho pressa, mas gosto da operação, acho que eles estão fazendo um trabalho bem positivo, especialmente naquela parte de ganho de produtividade. Esse tipo de coisa costuma render muito agressivamente no futuro. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou atirando dúvida. E vale lembrar que aprende a ver essa bolsa, opera como é um detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com mais análise, imagino eu. Valeu, galera. Beijão!